A Solidão Há dias em que sentimos com mais intensidade o fardo da solidão. À medida que nos elevamos, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentamos a solidão dos simos e profunda tristeza nos dilacera a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam conosco no Parque Primaveril da Primeira Mocidade? Onde pousam os corações que nos buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem os que conosco partilhavam o pão e o sonho nas aventuras felizes do início? Por certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de nós, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de nós, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. Nossa voz grita sem eco e o nosso anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente subimos, que ouvidos nos poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os nossos ideais de altura? Choramos, indagamos e sofremos. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave para libertar-se destrói o berço da casca em que se formou e a semente para produzir sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não nos cansemos de aprender a ciência da elevação. Lembremos-nos do Senhor Jesus, que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Não relacionemos os bens que porventura já houvermos espalhado. Confiemos no infinito bem que nos aguarda. Não esperemos pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não nos ouvidemos que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo da humanidade não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O sacrifício na cruz é a mais bela lição da resignação que o Mestre nos legou. Sem nenhuma imposição, conclamou-nos, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que equivale a dizer que devemos tomar a cruz dos nossos sofrimentos com abnegação e escalar a montanha da ascensão espiritual, confiantes naquele que nos fez o convite. E embora com os pés sangrando, ao chegarmos ao topo do monte, depararemos com a planície florida e a estrada iluminada que nos conduzirá ao Mestre. Recordemo-lo, portanto, e sigamo-lo. Se não temos conosco as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que amemos profundamente a Jesus, mas é quase certo que ainda não nos colocamos junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo sem temor, buscando a vitória do amor e a felicidade eterna.